Reclamações, elogios, sugestões. No ar, Roberto Lobo. É dessa maneira que nós temos aqui o Café com Música, toda sexta-feira. Parceria nós também aí com o lobonoticias.com.br, onde você acessa os vídeos, o pessoal comenta bastante. Então, Ed Santos, você vai pra rede também, à tarde, né, Lobo? O Lobo já faz a edição e vai ter Ed Santos e Tobias. Vamos fazer um especial aí pra que o Lobo faça a filmagem, pra que o Lobo possa conducarem na rede? Lá pro pessoal da Pina West e também pro Lobo, que pediu essa música pra gente. Então, vamos fazer. Crença amada, o Gaúcho, bora. Música 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 Meu coração é bem mesmo, porque Deus me manda. Música 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 Música